No município de Porté, um homem foi preso, acusado de usar um jogo conhecido como Maria Pretinha, para tirar dinheiro das vítimas. Segundo o gestor do 12º Comando de Policiamento Regional do Marajó Ocidental, o coronel Márcio Abud, para o site Notícias Marajó, após receberem as informações fornecidas pela vítima, os policiais deslocaram-se até o local indicado e localizaram o suspeito nas proximidades do ocorrido. Ele foi abordado e submetido a uma busca pessoal, durante a qual foram encontrados diversos relógios e uma máquina para efetuar pagamento via cartão em sua posse. Ao ser questionado sobre a denúncia, o suspeito admitiu sua participação no jogo ilegal e afirmou que devolveria o dinheiro da vítima. Diante dos fatos e das evidências encontradas, os policiais deram voz de prisão ao acusado. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos.